Olá, tudo bem com você? Eu tenho estudado aqui no meu canal este livro maravilhoso, O Grande Conflito, um livro que tem mudado vidas, levado muitas pessoas a Jesus, a Bíblia Sagrada, e está sendo distribuído aos milhões em todo o planeta pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não tem ainda o seu exemplar, você pode procurar uma Igreja Adventista mais próxima de você e ali solicitar o seu livro gratuitamente, O Grande Conflito. Escrito no século XIX por Ellen White, realmente é um best-seller, e quanto mais eu leio esse livro, mais impressionado eu fico. Já li algumas vezes, estou lendo de novo agora essa edição missionária, que foi preparada com muito carinho para você, e é possível que a tiragem chegue aí a até um bilhão de exemplares. Neste ano e no próximo ano, a Igreja Mundial Adventista está distribuindo esse livro aqui, então, às pessoas. Assim como acontece com a Bíblia, que há muito, muito tempo tem sido distribuída, ou integralmente, ou em porções, ou apenas o Novo Testamento, enfim, mas todos esses trabalhos são dignos de elogio, o livro O Grande Conflito, edição missionária, passou também por algum tipo de condensação para que ele ficasse acessível, para que pudéssemos distribuí-lo e adquiri-lo por um valor muito pequeno, irrisório, não paga nem a impressão dele, e assim podermos distribuí-lo gratuitamente às pessoas. Mas todos os capítulos estão aqui nesta versão, que tem mais de 280 páginas, todos os capítulos estão aqui, a mensagem continua forte como nunca, eu estou lendo, posso atestar isso, e se você tem interesse na versão integral do livro, você pode adquirir no cpb.com.br, por exemplo, no 0800 da CPB, existe ali a versão, inclusive agora já atualizada a linguagem também, na capa cinza, bonita, ali está o livro na sua integralidade. Esta versão aqui, como eu disse, passou por alguma condensação, mas todos os capítulos estão aqui, a mensagem continua forte, não há nenhum atenuante nesse sentido, e vale muito a pena ler esse livro, estudar esse livro, conhecer sua mensagem, e atender aos convites, às advertências, aos conselhos que a autora nos dá aqui nessas páginas. Capítulo 31 tem como título Sobrenatural, e ele fala sobre anjos, demônios, e a nossa posição aqui nesse grande conflito, né, entre o bem e o mal, como devemos lidar com esse tema, com esse assunto, e ela diz assim, que antes de serem criados os seres humanos, os anjos já existiam, pois quando os fundamentos da terra foram postos, as estrelas matutinas, ou da alva, juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Jó capítulo 38, verso 7. Então, se já havia anjos antes de seres humanos serem criados, obviamente que anjos não eram seres humanos desencarnados, ou coisa parecida. Há algumas crendices aí, segundo as quais anjos seriam seres humanos que morreram, e voltam para proteger as pessoas, ou então crianças que morreram na sua inocência, e aí se transformaram em anjos, nada disso. Outro argumento interessante é o fato de que, quando Adão e Eva pecaram, antes de haver morte na terra ainda, porque a primeira pessoa que morre é Abel, infelizmente assassinado por seu irmão Caim, aqui, em Salmo 8, verso 5, melhor dizendo, lá em Gênesis, depois eu vou mencionar aqui o Salmo, lá em Gênesis, capítulo 3, é dito que Deus colocou um anjo ali para vigiar o acesso da árvore da vida para que Adão e Eva não se tornassem pecadores imortais. Então, se já havia anjos antes de morte, antes da morte do primeiro ser humano, isso quer dizer que os anjos não são seres humanos que morreram e se transformaram em anjos. Aí sim, Salmo 8, 5 diz que os anjos são superiores aos seres humanos, pois o homem foi feito pouco menor do que os anjos. São seres de categorias diferentes. Nós somos seres humanos, no nosso caso aqui na Terra, seres humanos caídos com natureza pecaminosa, mas ainda que fôssemos seres humanos na nossa plena natureza pura, perfeita, como teremos de novo um dia após a volta de Jesus, nós somos seres de uma categoria diferente. Somos seres humanos. Os anjos são de uma categoria diferente. Deus envia anjos em missões de misericórdia por seus filhos. A Abraão, com promessas de bênçãos, a Ló, a fim de resgatá-los da destruição de Sodoma, a Elias, prestes a morrer no deserto, a Eliseu, com carros e cavalos de fogo, quando ele estava cercado por seus inimigos, a Daniel, quando foi abandonado para se tornar presa dos leões, a Pedro, condenado à morte na masmorra de Herodes, aos apóstolos na prisão de Filipos, a Paulo, na noite tempestuosa no mar, a Cornélio, a fim de lhe abrir a mente para que aceitasse o evangelho, a Pedro, para que fosse levar a mensagem de salvação aos gentios, ao gentil desconhecido, de todas as maneiras, santos anjos ministraram ao povo de Deus. E hoje não é diferente. Os anjos de Deus ministram também em nosso favor, nos guardam, nos protegem, cuidam de nós. Sejamos gratos a Deus pelo ministério dos anjos, esses espíritos ministradores, como diz o livro de Hebreus, enviados para proteger as pessoas, para nos guardar. Aqui na página 216, ela diz mais. A história do Antigo Testamento menciona sua existência, mas durante a época em que Cristo esteve na Terra, os espíritos maus mostraram seu poder de maneira mais assustadora. Cristo tinha vindo redimir a humanidade, e Satanás estava determinado a controlar o mundo. Por isso que a gente vê lá nos evangelhos uma atuação intensa de Satanás e seus anjos, possessões, estragos que esses demônios fizeram. Por quê? Justamente porque Lúcifer sabia que Jesus estava ali na Terra para dar um golpe mortal em suas pretensões e destruir realmente as obras más de Satanás e seus anjos. Então eles realmente intensificaram a atuação aqui na Terra quando Jesus esteve aqui. Jesus não teve descanso em momento algum, ele foi o tempo todo tentado, tentado, foi o tempo todo desafiado por Satanás e suas hostes. Cristo, ele tivera êxito em estabelecer a adoração a ídolos em todas as partes da Terra, com exceção da Palestina. Satanás não conseguiu, porque ali havia realmente a proteção da Palavra de Deus. Cristo veio à única Terra que não havia cedido totalmente ao tentador, estendeu os braços de amor e convidou todos a encontrar perdão e paz nele. Os anjos das trevas entenderam que se a missão de Cristo tivesse sucesso, seu domínio logo terminaria. De fato, ali, naquela região, Jesus estabeleceu sua igreja, chamou homens e mulheres para serem dedicados à pregação do Evangelho e Satanás levou um golpe mortal, especialmente na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Cristo permitiu que os espíritos maus destruíssem, aquela fala daquela situação em que os demônios tomaram ali, estavam fazendo um estrago na região de Gadara ou Gerasa, e aí Jesus permitiu que eles fossem para tomassem conta de porcos e assim se lançassem ao mar. E ela diz que Cristo permitiu que os espíritos maus destruíssem os porcos como repreensão aos judeus que criavam animais imundos para obter lucro. Se Jesus não houvesse restringido os demônios, eles teriam não só afogado os porcos, mas também mandado seus cuidadores para dentro do mar. Além disso, Deus permitiu esse acontecimento para que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás tanto sobre pessoas quanto sobre animais e não se deixassem enganar por suas ilusões. Jesus também queria que as pessoas viessem, vissem seu poder quebrar o jugo do inimigo e libertar seus cativos. Embora Jesus tenha partido, os homens que ele libertou do demônio de maneira tão extraordinária permaneceram ali para contar aos outros sobre a misericórdia do seu benfeitor. É assim mesmo. As pessoas que são libertadas por Jesus, que são perdoadas, que são purificadas, tornam-se instrumentos de salvação. Aqueles homens que foram exorcizados por Jesus passaram a pregar o evangelho ali na região deles. A fim de obter poder sobrenatural, alguns aceitavam de bom grado a influência satânica. É claro que essas pessoas não tinham nenhum conflito com os demônios. Pensavam igual, tinham os mesmos interesses. Incluso nesse grupo estavam aqueles que possuíam espírito de adivinhação, o mago Simão, o feiticeiro Elimas e a jovem escrava que seguia Paulo e Silas e Filipos. E hoje não é diferente. Infelizmente, vemos muitas pessoas que para ter uma carreira de sucesso, para ficar ricas, para ter poder, acabam cedendo ao diabo, às suas insinuações. Algumas fazem pactos mesmo com o diabo. E aí você vê clipes musicais, filmes, séries que exaltam Satanás, que mostram ali o ocultismo, o satanismo. Tudo isso, com certeza, revela pessoas que estão aí ou entregues totalmente ao diabo ou brincando com algo que não conhecem e de que podem se arrepender profundamente. Brincando com o diabo, com coisas ocultas, com magia, feitiçaria e coisas do tipo. Então, que essas pessoas possam perceber o quanto antes o caminho perigoso que estão trilhando e os demais não fiquem promovendo esse tipo de coisa como se fosse uma brincadeira apenas. É coisa séria. Ninguém está em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e de seus anjos. Aqui ela fala realmente que uma das estratégias de Satanás é levar as pessoas a crer que ele não existe, porque assim ele pode atuar livremente e pior, muitas vezes até atribuir a Deus as tragédias e misérias que ele causa nos bastidores. Muitos aceitam suas sugestões porque pensam estar seguindo a própria sabedoria. À medida que nos aproximamos do tempo do fim, quando Satanás empregará mais o seu poder para enganar, o inimigo espalha por toda parte a crença de que ele não existe. Essa é a sua tática para se esconder e seu modo de agir. O grande enganador tem medo de que nos familiarizemos com seus enganos. Por isso ele afasta as pessoas da Bíblia, não quer que elas leiam a palavra de Deus, porque a Bíblia desmascara suas pretensões. Afim de esconder seu real caráter, ele influenciou as pessoas a retratá-lo como algo ridículo ou desprezível. Agrada-se em que, em ser retratado de forma cômica, disforme metade animal, metade humano, ou com tridente, ou com chifres, como essas pinturas que vêm lá da época medieval, para ele isso é muito interessante. Fica alegre ao ouvir seu nome ser usado em piadas e zombaria por ter se mascarado com habilidade fenomenal. Muitas pessoas perguntam, esse ser existe de verdade? Quando alguns veem essa representação ridícula dele, acham que aquilo é bobagem e que o diabo não existe. Como Satanás tem familiaridade com facilidade para controlar a mente daqueles que não estão cientes de sua influência? A palavra de Deus nos revela suas forças secretas e isso nos coloca em posição de alerta. E no finalzinho do capítulo, ela fala assim, isso é um tom de esperança para nós, né? Aqueles, porém, que seguem a Cristo estão seguros sob seu cuidado vigilante. Anjos com força superior são enviados para protegê-los. os maus não podem romper a guarda que Deus posicionou em torno de seu povo. Amém. Louvado seja Deus por isso, pela proteção dos santos anjos. Nós temos o nosso anjo da guarda, esse anjo que nos conhece tão bem, que nos guarda, que nos protege, e se nós estamos em comunhão com Jesus, em paz com Deus, esse anjo é comissionado para nos proteger das hostes do mal, das forças espirituais, das trevas, de Satanás. Já passei por várias experiências no meu ministério pastoral ao longo dos anos servindo a Jesus. Me lembro de uma, por exemplo, em que eu estava dando um estudo bíblico com a minha esposa para uma amiga, uma amiga nossa, e ela convidou, então, uma outra pessoa, uma mulher espírita envolvida com feitiçaria, essas coisas, e durante o estudo eu pedi que ela lesse uma passagem bíblica. E eu percebi, então, que o rosto dela mudou, ela tentou ler a Bíblia de um jeito, mas ela mudava o texto, ela pervertia o texto bíblico, não conseguia ler o que estava escrito. Eu insisti, disse, leia, por favor, como está na Bíblia, e ela lia de modo diferente. Minha esposa permaneceu ali orando com muita fé. Graças a Deus, não houve nenhuma manifestação ali naquele momento, mas eu percebi claramente no olhar dela, na forma como ela não conseguia ler a Bíblia, que ali estava realmente um demônio, um anjo mal, se manifestando e tentando atrapalhar o nosso estudo bíblico. Nós conseguimos terminar o estudo bíblico, fizemos uma oração, e naquele dia, conversando depois com a minha esposa, mais uma vez nós vimos como o diabo odeia a palavra de Deus. E se o diabo existe e faz essas coisas e muitas outras, é óbvio que Deus também existe, é óbvio que o sobrenatural existe, como traz aqui o capítulo, é óbvio que esse grande conflito é real. E se é real, nós somos uma formiguinha no meio desse conflito. Nós não somos nada, somos fracos, somos frágeis e precisamos desesperadamente do poder de Deus para ser vitoriosos. Com Deus e com a proteção de seus anjos, nós podemos derrotar as hostes satânicas, mas sem Deus não somos nada. Estamos à mercê de poderes muito acima daquilo que nós podemos compreender. Busque a Deus em oração, esteja em comunhão com Deus, porque se você estiver com Deus o tempo todo, tendo a proteção de seus anjos, como diz Ellen White aqui no fim desse capítulo, mesmo as maiores hostes do mal não terão poder sobre você, sobre sua família, sobre sua casa. Confie em Deus. Ele é mais poderoso. Os anjos de Deus são mais poderosos do que todos os anjos do mal. Confie nele. Seja grato a Deus por essa proteção. Um grande abraço para você. que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.